Eu já nem sei Sente vontade de chorar Meu coração Não sente mais nenhuma emoção Meus olhos já não veem compaixão Aquele seu jeitinho de olhar Você não foi Aquele que eu queria para mim O amor que eu esperava não ter fim E que parece agora se acabou Só resta então Dizer adeus Sem medo de chorar Pois a saudade não vai maltratar Um coração que não tem mais amor Só resta então Dizer adeus Você me magoou e eu nem liguei E nem sente vontade de chorar Meu coração Não sente mais nenhuma emoção Meus olhos já não veem compaixão Aquele seu jeitinho de olhar Aquele seu jeitinho de olhar Aquele seu jeitinho de olhar